Olá, um ótimo início de final de semana para você que está acessando ou o nosso site o Cubo Notícias ou o nosso canal do YouTube do Cubo Notícias ou também o nosso Facebook. Tem a página, a fanpage e também os nossos perfis para você acompanhar o nosso Jornal OCN. Está assistindo a gente? Então receba este grande abraço neste início de final de semana, sexta-feira e também início de mês. Já estamos aí no oitavo mês do ano, mais quatro anos e 2019 vai pro saco. É, já estamos no dia 2 de agosto de 2019. Como passou, como está passando rápido este ano, né? Pois é, pessoal, estamos aí em pleno inverno, né? O inverno começou, só para lembrar o pessoal, dia 21 de junho. O inverno começou dia 21 de junho, ou seja, temos pouco mais aí, um mês e meio praticamente de inverno, né? Um mês e meio. E a defesa civil para este final de semana, vamos começar aqui com o nosso noticiário para a região de Purangaba, Botucatu, Itapetininga, que quase toda a região oeste do estado de São Paulo, na realidade todo o estado de São Paulo, será afetado aí por mais uma frente fria, né? E vale lembrar isso por quê? Porque há, inclusive, alerta da defesa civil para essa nova frente fria aqui em Purangaba e região, região de Botucatu, região de Sorocaba e Itapetininga. A partir de hoje, à noite, já vai ter mudança no tempo. Hoje à tarde, inclusive, em algumas cidades da região já há promessa de pancadas de chuva. É uma frente fria que está passando pelo estado de São Paulo. Há previsão de pancadas de chuva, rajadas de vento na faixa leste paulista. No sábado, amanhã, portanto, o clima não muda. Propaga-se para o sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, as temperaturas estarão perto do ponto de congelamento, na região de Itapetininga, por exemplo. Aqui na nossa região, Itapetininga. Já na cuesta de Botucatu, os ventos também estarão gelados, já a partir do final da tarde, início da noite de hoje. Em Botucatu, frio intenso. No sábado, amanhã, 8 graus. Sensação térmica de 5, apenas. No domingo, a temperatura pode chegar a 5 graus na mínima. 16 na máxima. É... Segundona, pois é. Aí já começa o aumento gradativo da temperatura. O pessoal tem que trabalhar, né? Aí o tempo começa a mudar um pouquinho. Gradativamente, nada muito rápido assim. Segundo a previsão. Recomenda-se monitoramento de crianças, de idosos, de pessoas com problemas cardíacos, público com maior vulnerabilidade em relação a mudanças climáticas. Pois é, vamos destacar o Boletim do Tempo para esta sexta-feira e também para o início deste final de semana em toda a região sudeste do Brasil, inclusive o estado de São Paulo. Vamos lá com a equipe da Climatempo. A Mayra de Giaimo hoje vai passar para a gente o Boletim do Tempo para toda a nossa região. O tempo vai mudar na região sudeste nesta sexta-feira por causa do avanço de uma frente fria que vai passar pelo estado de São Paulo e até a noite já deve chegar ao Rio de Janeiro. Mas o predomínio ainda será de sol em todo o estado de São Paulo e calor. Porém, a partir da tarde, conforme a frente fria avança, já são esperadas pancadas de chuva isoladas. Na Grande São Paulo, a chuva deve começar no meio da tarde e se intensifica à noite. Já o Grande Rio só deve ter chuva no fim do dia. São esperadas rajadas de vento de até 60 km por hora em São Paulo e até 70 no Rio de Janeiro. As outras áreas continuam com muito sol e tempo firme. A mínima prevista para São Paulo é de 14 graus e a máxima chega aos 29. O dia também será quente no Rio de Janeiro com máxima de 34 graus. Belo Horizonte e Vitória terão máxima de 30 graus. Essa frente fria deve provocar bastante chuva entre o leste de São Paulo e o Rio de Janeiro com volumes entre 50 e 75 milímetros acumulados. Também são esperados recordes de menor temperatura máxima do ano em algumas capitais. São Paulo pode bater o recorde no sábado com 14 graus de máxima. O recorde anterior era 14,2 graus no dia 7 de julho. Rio de Janeiro e Belo Horizonte podem bater o recorde no domingo com 20 graus no Rio de Janeiro e 19 em Belo Horizonte. Pois bem pessoal, e hoje nós temos muitas matérias assim, viu? Muitos vídeos de matérias apresentando e complementando as informações aqui do Jornal OCN. Tá bom pessoal? Inclusive nós vamos trazer agora duas matérias da TV Tem. A primeira delas é de um caso que, como nós já apresentamos na edição passada do Jornal OCN, trouxe aí perplexidade, trouxe aí muita comoção em toda a região. Trata-se do acidente que aconteceu envolvendo um ônibus escolar, um caminhão carregado de madeira lá na cidade de Itapeva. A equipe da TV Tem entrevistou vítimas sobreviventes deste acidente, já que o acidente causou três mortes. O motorista do ônibus escolar, que ficou algumas horas preso nas ferragens, foi socorrido, foi levado ao hospital de Itapeva, foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois. E no acidente, em loco, lá no local do acidente, duas crianças, dois alunos, também perderam a vida instantaneamente. Bom, e agora nós apresentamos essa matéria da TV Tem, para complementar o assunto, nós inclusive apontamos aqui na edição passada do Jornal OCN, que o ônibus escolar que transportava os alunos não tinha cinto de segurança, foi filmado inclusive, apresentamos um trecho da matéria da TV Tem de Itapetininga também, Os assentos mostrados pela reportagem não apresentam cinto de segurança para as crianças, inclusive nós levantamos este questionamento para os demais municípios da nossa região. Então, os ônibus escolares possuem cinto de segurança nos bancos de passageiros? Vale ressaltar, é obrigatoriedade os ônibus escolares possuírem, agora em todos os municípios praticamente, esses ônibus possuem as monitoras ou monitores. Esses monitores têm justamente a função de organizar a acomodação das crianças no veículo escolar e, além do mais, auxiliar no embarque e desembarque dessas crianças. São as atribuições dos monitores. Então, caso os ônibus tenham cinto de segurança, os monitores são responsáveis pela colocação para que as crianças coloquem, afixem o cinto de segurança. E nós levantamos este questionamento, inclusive para Purangaba, nossa cidade aqui. E aí, os ônibus escolares estão com os assentos possuindo cintos de segurança? Bom, então, a TVTEM ouviu agora essas vítimas sobreviventes. Uma das estudantes que estava no ônibus escolar que caiu numa ribanceira ao ser atingido por parte pela carroceria do caminhão carregado de madeira, contou para a equipe da TVTEM que machucou o braço e a cabeça no acidente na vicinal Faustino da Silva, lá em Guarizinho, área rural, bairro rural de Itapeva. Ela disse o seguinte, Eu pensei que todo mundo ia morrer porque eu passei por baixo de um ferro e caía em cima do meu braço. Eu estou com muita dor, fiz ponto na cabeça porque um caco de vidro entrou. Contou a Roberta do Santos Garcia, uma criança de 11 anos. A monitora, que é mãe dessa criança, inclusive, também deu depoimento em reportagem da TVTEM que eu vou aproveitar para exibir para você aqui no nosso Jornal ACN. Deve terminar em até 30 dias o inquérito que investiga as causas do acidente entre um ônibus escolar e um caminhão, segundo a Polícia Civil. Três pessoas, entre elas duas crianças, morreram nesse acidente. Hoje, nossa equipe conversou com a monitora escolar e a filha dela, que estavam com as crianças no ônibus no momento da batida. Os machucados e marcas no rosto da Rosenilda e da Roberta, filha dela, mostram que as duas passaram por momentos de pânico na última segunda-feira. A sensação é que todos nós íamos morrer no momento, porque jogou tudo nós no chão. E daí, quando eu vi que parou, a minha primeira reação foi de eu tirar as crianças dentro do ônibus. Daí eu levantei zonza, não conseguia parar muito assim em pé, mas meio zonza e eu procurava janela de emergência e não conseguia achar, porque a porta eu achei que eu não conseguia abrir. Daí que eu olhei para cima e vinha vindo três pessoas, um homem, dois homens e uma mulher. Daí eu pedi que eles ajudassem para tirar as crianças de lá. Eu pensei que todo mundo ia morrer, porque eu não tenho ferro amarelo, então esse ferro eu passei por baixo, eu estava sentada com a minha amiga Gabi. Ainda passei por baixo e caí em cima do meu braço, em cima desse braço aqui, onde estava mais dolorido. Elas moram no bairro Lagoa Grande, perto do local do acidente. Rosenilda é monitora escolar há apenas três meses e contou que depois da batida não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. A filha dela também sente dores e ainda precisou levar quatro pontos na cabeça. Eu estou sentindo muita dor, por acaso eu também fiz ponto. Fiz quatro aqui do lado e dois em cima, onde está o negócio branco, porque um caco de vidro entrou. Rosenilda disse que o contato com as crianças e com o motorista era muito bom e que todos se tratavam como se fossem da mesma família. É igual os meus filhos, né? Que eu cuidava deles até a escola, que nem nós deixávamos lá na escola, até a escola, como se fossem nossos filhos. Porque eu cuidava deles também, como se fossem entendendo eles, né? E ele também, assim, nós trabalhávamos juntos, assim. Eu vou chegar na escola e vou abraçar todo mundo que me apoiou. Então os professores foram me visitar lá na Santa Casa e eu vou agradecer muito. Eu agradeço muito para eles. A TVT mostrou o acidente que aconteceu na última segunda-feira, na rodovia vicinal Faustino Daniel da Silva, no distrito do Guarizinho, zona rural de Itapeva. Parte da carroceria do caminhão que transportava madeira e ia sentido Itapeva se soltou e bateu na lateral de um ônibus escolar, que estava com 13 pessoas. Com a batida, o ônibus caiu em uma ribanceira. Ana Júlia da Silva, de 5 anos, Sofia Ferreira Garcia, de 6 anos e o motorista Valdir Aparecido Melo Correia, de 31 anos, não resistiram e morreram. Outros passageiros do ônibus escolar foram levados à Santa Casa de Itapeva. Eles passaram por exames, foram observados e liberados. Um menino de 10 anos continua internado, mas passa bem. O caminhoneiro não ficou ferido. Nossa equipe também mostrou que o ônibus não tinha cinto de segurança. Na tarde de ontem, o caminhoneiro passou por audiência de custódia no Fórum de Itapeva. Ele pagou fiança no valor de mil reais e teve habilitação para dirigir suspensa. Ele vai responder em liberdade provisória pelos crimes de lesão corporal culposa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo o delegado plantonista que atendeu o caso, ele disse que há divergências nas declarações. O caminhoneiro contou que foi fechado por uma van que havia ultrapassado o caminhão. Então ele perdeu o controle e a parte de trás soltou e atingiu o ônibus. Já a versão da motorista da van foi que ela ultrapassou o caminhão, mas não o fechou. Ela ainda disse que cumprimentou o motorista do ônibus e seguiu viagem. Ainda segundo o delegado, o caminhoneiro transportava entre 40 a 50 mil quilos de madeira. O caso continua a ser investigado. Os laudos da perícia devem ficar prontos em 10 dias e o inquérito deve terminar em até 30 dias. Sobre a falta de cintos de segurança no ônibus, a Prefeitura de Itapeva disse em nota que a responsabilidade é da empresa terceirizada que presta o serviço de transporte. Disse ainda que o ônibus passou por vistoria do Detran em janeiro e apresentou toda a documentação necessária. Apesar disso, a Prefeitura de Itapeva disse que um processo administrativo vai ser aberto para apurar de quem é a responsabilidade sobre o caso. Sobre a autorização que teria sido dada pelo Detran à empresa para que o ônibus escolar circulasse, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo confirmou que o veículo passou por uma vistoria em janeiro deste ano e que o órgão vai abrir um processo para investigar em que condições a vistoria dos equipamentos de segurança foi feita. O Detran informou ainda que todos os veículos de transporte escolar precisam também de autorização das prefeituras. Nós não conseguimos contato com a empresa terceirizada, que é dona do ônibus escolar que presta serviços para a prefeitura. Pois bem, pessoal, eu acho que o mais curioso foi nesse caso aí a prefeitura dizer, como acabou de apresentar a reportagem da TV Tem, ah, não é responsabilidade da prefeitura se o ônibus tem ou não cinto de segurança, é responsabilidade da empresa terceirizada. Pera lá, a prefeitura deve ter feito um contrato e neste contrato devem estar as cláusulas estipulando os itens de segurança do ônibus. E quem tem que fiscalizar a colocação ou a existência, melhor dizendo, desses itens de segurança nos veículos é a prefeitura. A prefeitura fiscaliza e cobra da empresa terceirizada para que ela cumpra o contrato. Olha, eu fico, com o perdão da palavra, eu não vou falar o palavrão, obviamente, mas eu fico pé da vida com esse negócio de prefeituras, de governo estadual, de governo federal, seja qual o governo for, ficar passando a responsabilidade, ah, não é com a gente, é com o outro. Isso é coisa de gente responsável, de gente incompetente. É responsabilidade da empresa cumprir o contrato. É de responsabilidade da prefeitura fazer um contrato onde se exija da empresa a existência desses itens de segurança. E é de responsabilidade da prefeitura fiscalizar a existência desses itens de segurança no veículo. E cobrar da empresa contratada, porque ela está recebendo de quem? Da prefeitura. E dinheiro de quem? Nosso. De contribuintes municipais. Não é o nosso aqui de Porangaba. Mas dos cidadãos itapevenses. Do pessoal lá de Itapeva. Então, esse discurso, ah, não, não é culpa nossa. É, sim. Culpa compartilhada da prefeitura e da empresa. Culpa compartilhada de ambos. A prefeitura tinha a obrigação de fiscalizar o que a empresa estabeleceu cumprir no contrato. A mesma coisa para todos os municípios que trabalham com empresas terceirizadas. Inclusive Porangaba, que é exemplo de Itapeva, trabalha com empresa terceirizada na realização do transporte público. Que conversinha fiada, hein? Não é culpa nossa? É da empresa? A gente não tem nada com isso? Bom, gente, mudando de assunto. A operação Lava Jato, quando ela realmente está fazendo lavagem mesmo, limpeza da corrupção, ela é boa. Agora, quando ela é vaza jato, aí é complicado. Mas, nesse caso, nós vamos falar da Lava Jato. A parte boa da operação Lava Jato, que é o que todo brasileiro quer, independente de ser de direita, de esquerda, todo mundo quer a lavagem da corrupção. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ninguém pode ter ideologia política que defenda criminalidade ou irregularidade. A esquerda não pode defender a criminalidade ou atos irregulares ou atos suspeitos devem ser exigidos pela esquerda, também pela direita, também pelo centro. Devem ser exigidos pelo menos a averiguação. Comprovada a irregularidade, comprovada a irregularidade através de investigação imparcial, deve ser exigida a punição. Todo mundo deve pensar assim. Ah, o meu partido fez essa besteira puna. Ah, o candidato que eu gosto lá fez uma burrada, mas puna. Agora, parece que tem gente que tem bandido de estimação. Tá errado, tá errado, a direita tá errada, a esquerda tá errada, o centrão tá errado, bandido de estimação, não, hein, pessoal. Corrupção é corrupção. Tem que ir todo mundo pro mesmo chilindró. Bom, aqui na nossa região, a Operação Lava Jato também está sendo realizada. Na manhã de quarta-feira, nós pegamos a notícia na quinta, portanto ontem, três pessoas foram presas em Itu, Porto Feliz e Boituva, durante a 62ª fase da Operação Lava Jato, que foi deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, na manhã de quarta. Segundo a PF, o principal alvo da operação é o presidente do grupo Petrópolis, a cervejaria Petrópolis, né, que, sem fazer propaganda aqui, mas é a dona da Itaipava, da cerveja Cristal, enfim. É o Walter Faria, que é considerado foragido. Vale lembrar que outros cinco executivos da mesma empresa também estão envolvidos. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão aqui na nossa região. Quatro em Boituva, dois em Porto Feliz, um lá em Itu. Os alvos foram casas, empresas e escritórios de advocacia. Iai, ai. O endereço na Avenida Ipanema, lá em Sorocaba, onde funcionava um depósito de documentos, também foi fiscalizado. Vamos apresentar a matéria com os detalhes também exibidos pela TVTEM, de Itapetininga e região, e de Sorocaba e região também. Vamos lá, vamos com a matéria. Essa é a fase de número 62 da Operação Lava Jato, que investiga lavagem de dinheiro e pagamento de propina por meio de doações em campanhas eleitorais. O principal alvo dessa fase da Operação Lava Jato é o empresário Walter Faria, que é presidente do grupo Petrópolis e também outros cinco executivos da empresa que tem fábrica aqui na região em Boituva. Nós estamos aqui na sede da Polícia Federal em Sorocaba, para onde foram trazidas três pessoas que foram presas hoje cedo e também todo o material que foi apreendido pelos policiais. Nós temos aí várias imagens dos carros dos policiais chegando com esses materiais apreendidos e também imagens de dois presos. Em Itu, foi preso o empresário Vanui Faria. Ele é sobrinho do empresário Walter Faria e foi preso em casa, em um condomínio de luxo. Já em Porto Feliz, foi preso o advogado Silvio Antunes Pelegrini. E em Boituva, foi presa a coordenadora financeira do grupo Petrópolis, Maria Helena de Souza. Todas essas três prisões são temporárias. Aqui na região, os policiais federais também cumpriram sete mandados de busca e apreensão. Quatro mandados em Boituva, dois em Porto Feliz e um em Itu. Os policiais estiveram em casas, empresas e também escritórios de advocacia. Ao todo, os mandados são cumpridos em 15 municípios de cinco estados diferentes. Segundo informações da Polícia Federal, as investigações conseguiram ir provas e também informações por meio de delação de um executivo da Odebrecht. Ele informou que a construtora usou a cervejaria do grupo Petrópolis para fazer doações em campanhas eleitorais. Então, propinas disfarçadas de doações. Esse esquema teria funcionado de outubro de 2008 até junho de 2014, totalizando aí 120 milhões de reais de uma dívida da construtora com a cervejaria, que usava então o grupo Petrópolis para fazer essas doações, que segundo a Polícia Federal, seriam então propina. Em contrapartida, a construtora investia dinheiro na cervejaria. Os policiais também concluíram que o empresário Walter Faria lavou 329 milhões de reais em contas fora do Brasil. Então, ao todo, a Justiça expediu 33 mandados de busca e apreensão, cinco de prisão temporária e um de prisão preventiva. O empresário Walter Faria é considerado foragido. Em nota, o grupo Petrópolis informou que os executivos já prestaram todos os esclarecimentos antes mesmo dessa fase da Operação Lava Jato e que continua à disposição das autoridades. Tiago. Mayara Correia falando ao vivo da Polícia Federal. Qualquer outra informação, volta a falar com a gente aqui. Mayara, até mais e bom trabalho. Obrigado por enquanto. É isso aí, pessoal. Lava Jato também aqui na nossa região, fazendo apreensões, inclusive. Rapaz, é o Brasil inteiro. São empresários de vários setores, de vários segmentos. ladrão. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Envolvidos em doações irregulares, em lavagem de dinheiro, esse Brasil realmente precisa de uma descontaminação generalizada. Mas para que a operação tenha sucesso, ela não pode ser conduzida por alguém que também tenha viés político ideológico. Quando ela é segmentada a perseguir alguém, pelo viés político ideológico, aí a coisa complica. A Operação Lava Jato não pode ser extinta, mas ela também não pode ser prejudicada por quem está atuando com interesses políticos, ideológicos. Ou ganhando dinheiro, dizendo que está fazendo palestra. Aí não dá, né? Aí não dá. A Operação Lava Jato, ela deve combater a criminalidade sem discriminação. É criminoso? É do Partido Verde, é do Vermelho, é do Azul, é do Roxo, é do Preto. Vai para a cadeia. Tem que ser assim. Bom, pessoal, e agora vamos com as notícias aqui de Porangaba e região. Vou colocar aqui novamente as imagens. Eu já falei sobre esse assunto aqui. Repetindo para você que está nos assistindo nessa sexta-feira. Já está querendo um programa para quem sabe... Não nesse final de semana agora. Tem programa para esse final de semana agora. Daqui a pouquinho eu vou falar. Para domingo. Daqui a pouquinho eu vou falar para você. Mas já quer para o outro domingo, já 11? Pois é. A senhora Matilde, de 60 anos, ela é moradora aqui da rua Martinho Ribeiro Bueno, na vila São Luís, em Porangaba. Está passando por um momento de dificuldade. Como uma boa parcela da população idosa brasileira, né? Não são todos, mas uma boa parcela. Ao contrário do que acha o presidente da República. Ele diz que... Ah, não tem fome do Brasil. Tem fome do Brasil, sim, presidente. Ah, as pessoas passam dificuldade, mas não tem fome. Ah, tem. Tem fome, sim. Eu mesmo já paguei almoço para gente que estava passando fome em porta de restaurante, presidente. Tá? O senhor precisa sair às ruas. Mas não é o caso da senhora Matilde. Ela não está passando fome, né? Graças a Deus. Mas está passando por um momento de dificuldade. Porque como boa parcela da população aposentada que recebe só um salário mínimo, né? Ela está passando por problemas em sua vida. Em sua casa, na casa que ela morava, você está assistindo as imagens aí, haviam diversas rachaduras, danos estruturais, né? Problemas de umidade, emadeiramento podre. Enfim, o telhado com problemas. Diante desse grande risco que acontecia na vida da dona Matilde, que morava nessa residência com problemas estruturais, foi necessário a residência dela, a antiga residência dela ser demolida. Porque poderia cair a casa sobre ela, sobre a família dela. causar, além dos danos materiais, o dano à vida. O dano material é reposto, mas o da vida não. Então, solidário com essa situação da dona Matilde, um amigo da cidade de Torre de Pedra, é o Maicon Jesus Eustáquio da Silva Leme. Ele teve a ideia de ajudá-la construindo uma casa nova. Juntamente com um grupo de orações da Igreja Católica aqui de Porangaba, eles começaram a fazer campanhas solicitando a doação de materiais de construção, que serão totalmente revertidos para a sua nova moradia. Eu falo para você que está construindo aí, sobrou areia, sobrou cimento, sobrou madeira, a gente sabe que inclusive o cimento, a areia, a areia com o tempo vai sujando, depois tem que peneirar, o cimento endurece, se você não utilizar depois de um determinado tempo, ele vira uma pedra, você perde o cimento. Sobrou pedra, você não vai usar mais, tem esse material de construção aí sobrando, pode entrar em contato com a gente do Cubo Notícias ou com a Silvana, que eu vou passar o contato dela daqui a pouquinho, inclusive com o WhatsApp novamente. Então ela está precisando dessa doação de materiais de construção porque o grupo de orações, a Igreja Católica e Amigos Solidários estão refazendo como você está assistindo aqui ainda, está a imagem da casa dela antiga e depois vem as imagens já da construção da nova casa que está em execução. O grupo de orações do bairro dos Marianos, lá da Capela de Bom Jesus, no bairro dos Marianos, está fazendo uma ação solidária que é essa feijoada beneficente que vai ser domingo dia 11, não nesse domingo, agora no outro dia 11 a partir do meio dia. O valor do ingresso é só R$15, vai ser servido a feijoada com os acompanhamentos, o arroz, a salada, a couve, a farofa e tem bebidas também que você adquire à parte. A renda será toda destinada para a causa da dona Matilde, para fazer a residência dela. Os organizadores também pedem para que colaborem também com a feijoada, as pessoas podem dar os ingredientes para a feijoada, quem quer doar os ingredientes da feijoada, refrigerantes, copos descartáveis, pode fazer essa doação também, entra em contato com a Silvana, inclusive para falar sobre os materiais, se tiver material de construção sobrando aí. é o 15997532698, está aqui o WhatsApp dela, é o WhatsApp e telefone, 15997532698, maravilha? E você pode saborear essa gostosa feijoada lá no gostoso ambiente que eu residi por 15 anos praticamente, e estudei inclusive lá na escola onde agora é, tinha uma escolinha rural, agora é a igreja lá do bairro do, do bairro dos Marianos da Capela de Bom Jesus, e a Capela de Bom Jesus tinha uma escolinha lá, pois é, estudei lá e residi lá por muito tempo, um gostoso bairro com muitos amigos lá e um grande abraço para todos lá do bairro dos Marianos. Um grande abraço para você em qualquer bairro aqui de Porangaba, em qualquer município da nossa região que está nos assistindo, atenção! Você que está nos assistindo gosta de participar de eventos religiosos da Igreja Católica, tem mais um almoço do Divino, e acontecerão aí outros eventos temporões, com a Irmandade do Divino Espírito Santo lá de São João em Conchas, do bairro São João de Conchas. Esse almoço vai acontecer já neste domingo. Está aí, portanto, com um convite que é para já, para este final de semana. Domingo agora tem almoço do Divino Espírito Santo no bairro dos Ferreiras, aqui em Porangaba. Quem está fazendo esse almoço é o João, morador, está a imagem dele aqui, está a imagem da Capela de Nossa Senhora de Lourdes, o bairro dos Ferreiras, e o João, que é o idealizador deste almoço. Estão aí a imagem de ambos. Vai acontecer neste domingo, o João lá do bairro Serrinha de Baixo está promovendo, vai ser neste domingo na Capela de Nossa Senhora de Lourdes, bairro dos Ferreiras. Aonde fica o bairro dos Ferreiras? Você pega a estrada, a rodovia Benedito de Oliveira Vaz, estrada Porangaba-Cesário-Lange. Estrada Porangaba-Cesário-Lange. Vai trafegar até chegar ali o radar. Aquele bendito radar que você tem que reduzir a velocidade até 60 por hora, e está certinho, né? Tem que ter segurança também, porque o pessoal extrapolava naquele retão. Aí você chega ali no radar, passa, anda o quê? Uns 50 metros? 50 metros você, se você está indo no sentido Porangaba-Cesário-Lange, você já olha ali para a esquerda. Olhou para a esquerda, você já vai ver ali a Capela de Nossa Senhora de Lourdes. Vai ser ali, tá bom? É o Almoço do Divino Espírito Santo, um evento temporão, com a Irmandade do Divino Espírito Santo lá do bairro de São João, em Conchas. Eles estarão participando e acontecerão também outros eventos. Estamos esperando aí o pessoal lá da Irmandade passar para a gente os outros eventos temporões que já estão marcados para acontecer aqui em Porangaba. Bom, pessoal, nós vamos agora destacar aqui uma cobrança que nós fizemos na sexta-feira passada. Nós temos duas na realidade, mas uma delas nós vamos destacar aqui na edição de segunda-feira. Hoje nós conversamos com o Paulo Ricardo Ferreira, hoje de manhã. Ele é encarregado pelo setor de ambulâncias aqui de Porangaba. Nós nem sabíamos quem era o Paulo, fomos conhecer hoje uma figura muito simpática, um cidadão muito simpático, que nos apresentou aí a situação sobre o setor de ambulâncias, mas eu vou deixar para falar isso. Inclusive, ele apresentou o ponto de vista dele sobre o caso da moradora que apresentou um problema com o marido dela, que está fazendo tratamento de câncer e voltou numa ambulância sem maca, ele voltou sentado na ambulância, ela apresentou a reclamação dela, nós exibimos aqui as imagens, exibimos a reclamação dela, também explanamos toda a revolta dela e agora, em segunda-feira, nós vamos dar o mesmo espaço. Eu quero fazer isso com o mesmo tempo, hoje não vai dar tempo de fazer isso e eu quero destinar o mesmo tempo, porque a gente já tinha uma pauta montada aqui, né, desse assunto. Então, para segunda-feira já está reservado o mesmo tempo para a gente apresentar o ponto de vista do setor de ambulâncias aqui de Porangaba sobre este ocorrido, né. A gente apresenta a denúncia, cobra como tem que ser cobrado, né, apresenta a indignação da pessoa e depois a gente apresenta também a versão das pessoas que foram cobradas e citadas. Ou, no caso, do órgão que foi a Prefeitura de Porangaba. Pois bem, segunda-feira a gente vai falar sobre isso, tá bom? Apresentar a versão da Prefeitura sobre a ambulância. Mas hoje, eu já tinha reservado ontem à noite, montando a pauta do jornal, uma cobrança que também nós fizemos na mesma edição de sexta-feira e que eu já falei na edição passada de quarta-feira. Foi o seguinte, uma moradora apresentou aqui uma reivindicação, né, uma frustração na realidade dessa moradora, falando que ela foi procurar no posto de saúde aqui de Porangaba a vacina BCG para aplicar em sua filha, numa bebê. E não encontrou essa vacinação. Disse, inclusive, que precisou ir a outro município para tomar a vacina BCG. Nós cobramos aqui da Secretaria de Saúde de Porangaba o porquê de não haver a vacinação BCG. E procurando nos sites de notícias sobre a vacina BCG, a distribuição, nós constatamos aí que, na Record, foi exibida uma matéria, inclusive, nós já falamos na edição passada, quarta-feira, de que a culpa é do Ministério da Saúde, governo federal, que diminuiu, que reduziu a distribuição da vacina BCG na rede pública de todo o país, de todo o Brasil. No Mato Grosso do Sul, postos de saúde e até maternidades estão sem vacina, que é essencial a todos os recém-nascidos. E o governo federal teve a cara de pau, É muita cara de pau desses nossos representantes públicos de fazer uma recomendação, dizendo que é para que as mães evitem sair com as crianças. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Vamos assistir a matéria da Record, então, para entender que a responsabilidade é do governo federal e está acontecendo em todo o Brasil. Não é só por Angaba, não. Outros municípios da região também estão sem vacina, Os municípios que ainda possuem, correm o risco, inclusive, de ficar sem. Vamos assistir a matéria. A neta da Karina recebeu alta, mas vai para casa sem a vacina que protege contra a tuberculose. É chato, né? Porque, na verdade, o ideal seria ter a vacina, né? Já saiu o pacote completo, né? A Giovana, de 10 dias, foi uma das últimas crianças desta maternidade de Campo Grande, que conseguiu ser imunizada na rede pública. Os bebês mais novos não tiveram a mesma sorte. Fica sentido, porque é criança, né? Infelizmente, é muito chato isso. No setor de imunização do hospital, o estoque de vacinas está praticamente zerado. Hoje já foram embora, assim, uns 40 bebês já sem a vacina BCG. A vacina BCG é obrigatória aos recém-nascidos e deve ser tomada o mais cedo possível. A vacina é distribuída pelo governo federal. O Ministério da Saúde reconheceu que, no mês de julho, o estoque foi reduzido em quase todo o país e que parte dos lotes segue em análise pelo Instituto Nacional de Controle e de Qualidade em Saúde. Ainda na maternidade, Tayana descobriu que a bebê, de apenas um dia de vida, vai para casa sem a proteção. Tem que sair desesperada procurando, ver em todos os lugares e continuar, não desistir, porque não pode deixar faltar. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que recebeu, nos últimos dias, apenas 68% do estoque necessário para abastecer postos de saúde e maternidades. Enquanto se aguarda por uma nova remessa de vacinas do governo federal, a orientação aos pais é evitar que os bebês saiam de casa por conta do risco de contaminação, já que o vírus da tuberculose circula pelo ar. Saiam efetivamente, assim, ou para ir ao médico, ou para ir ao posto, até que consigam efetivamente vacinar. Aí, pessoal, é... Qual é o melhor método, né? Ah, não sai de casa com a criança para ela não se infectar. É um absurdo ouvir essas coisas, né? Essa é a solução do governo federal para resolver as coisas. É a solução do Ministério da Saúde. Pois bem, pessoal, está explicado, então, problema nacional. Então, não é apenas aqui de Porangaba. É que nós fizemos a cobrança, na semana passada, sobre a Secretaria de Saúde. E a cobrança, na realidade, tem que ser feita sobre o Ministério da Saúde do governo federal. Então, para sermos justos, então, apresentamos aí a devida reclamação. O devido problema também. Ok? Jornal ACN de hoje fica por aqui. Como eu disse, segunda-feira nós temos mais um assunto pendente a ser tratado. Foi feita a reclamação. E agora vamos apresentar aí o outro lado da história. Então, para segunda-feira tem no Jornal ACN mais novidades para você. Certinho? Sempre tem novidades para você aqui no Jornal ACN. Pelo site O Cubo Notícias, pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso Facebook. Um grande abraço para você. Excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau.